A Gigante está preparada para ganhar, agora as outras, elas têm que melhorar para tirar esse título nosso, mas nós estamos trabalhando para ganhar. Nós vamos falar do Boi Bumbá e da Amazonas e o colorido é muito grande, muito verde também e eles podem ficar tranquilos, telespectadores, as pessoas que estarão lá no presente na avenida. A Gigante vem muito bonita. Em maio a gente já começa a fazer a nossa festa aqui para agariar a verba, para começar. Agora, no final de junho para julho, nós vamos para o Rio de Janeiro junto com o Carnavalesco fazer compras lá, até porque lá é muito mais em conta e tem material no Rio que não tem aqui em Recife. Geralmente aqui tem 12, 13 pessoas trabalhando diariamente. O pessoal fica até 6, depois tem outra turma até 10, nos ajudando aqui, trabalhando nessa força. Hoje, nessa terça-feira, nós vamos ter o nosso ensaio técnico aqui na nossa rua, na rua das crianças, que é a rua da nossa sede social. Com a presença de 30, 40% dos desfilantes, para nós aproveitar, fazer uma montagem de como será no Carnaval, na segunda-feira de Carnaval na avenida. Nós teremos no dia 6 também, nós vamos ter no dia 6, vamos ter o verde e branco na sexta-feira, dia 6. O verde e branco é uma tradicional festa que nós fazemos aqui para nossos componentes, para a comunidade e para todos aqueles que são torcedores da nossa escola. Com entrada franca, com segurança, e vai ser um baile muito bacana, muito alegre. No dia 11, nós vamos fazer o último ensaio, vai ser no Alto do Pascoal. Por que Alto do Pascoal? Porque é onde nasceu a gigante do samba, onde está a nossa origem. Então, toda a população do Alto do Pascoal nos cobra esse final, né? Eles homenageiam a gente, não é a gente que homenageia, eles homenageiam a gente, faz questão que nós vamos fazer. Esse último ensaio no Alto do Pascoal. Então, assim será no dia 11, a partir das 20 e 30 horas.